Oi, meu nome é Rodolfo e eu sou o criador da Universidade Andarilho. Estamos com cada vez mais conteúdo disponível gratuitamente no YouTube e o projeto tem crescido mais e mais, com muitas novidades vindo por aí. Mas talvez você não tenha entendido o que é a Universidade Andarilho e, acima de tudo, o nosso propósito e a nossa razão de existir. Então vamos lá! A Universidade Andarilho é um projeto educacional virtual que visa trazer aprendizado contínuo e gradativo para todos, permitindo uma evolução constante. Abordamos vários tópicos e vários temas, mas temos algumas linhas de impacto que são as mais importantes. São elas... Livros, Vendas, Liderança e Desenvolvimento Pessoal. Na área dos livros, por saber que muitas pessoas não têm tempo para ler tudo aquilo que gostariam ou deveriam, trabalhamos com resenhas animadas e sínteses que facilitam a compreensão das melhores ideias e permitam que vocês aprendam sobre os livros e decidam se vão encarar a experiência da leitura. Na área das vendas, trabalhamos técnicas de negociação e estrutura de vendas por acreditar que esse tipo de habilidade é útil em todas as áreas da vida, não só para quem é vendedor. Você está sempre negociando por aí, meses sem saber, e pode precisar vender uma ideia a qualquer momento. É sempre bom estar preparado, não é? Na área de liderança, oferecemos abordagens que ajudam o desenvolvimento dessa competência, pois liderança, assim como negociação, é uma característica crucial para o mundo moderno. Mesmo que você não seja e nem pretenda ser um líder de equipe, a liderança vai fazer com que você obtenha o seu melhor, portanto, acredite nela. E na área de desenvolvimento pessoal, trabalhamos muito conteúdo interessante para melhorar a inteligência emocional, controlar processos, gerenciar tempo, melhorar a produtividade, acreditar mais em si mesmo, enfrentar traços complicados de personalidade, melhorar o foco, meditar, entre outras coisas. Todo aprendizado é válido para o desenvolvimento pessoal, pois conhecimento nunca é perdido. A Universidade Andarilho hoje é formada por três pilares. O canal no YouTube, com conteúdo gratuito e atualizações periódicas, geralmente semanais. A página no Facebook, que tem postagens sobre os vídeos, citações e outras coisas legais. E os nossos cursos, que podem ser adquiridos individualmente ou através de um serviço de assinatura, no qual você pode realizar todos eles e receber certificações por seu aprendizado. E ainda ajuda muito o projeto. Nós não temos o apoio do governo ou de nenhuma outra instituição. Então se quiser nos dar uma força, entre em contato. Você pode mandar uma mensagem na página, no canal ou até no e-mail que está na descrição desse vídeo. Se tiver alguma dúvida, sugestão ou comentário ou ainda quiser mandar um recado para a gente, entre em contato também. Não se acanhem. Eu espero de coração que vocês estejam gostando muito do conteúdo e que continuem a fazer parte desse aprendizado porque vocês são muito importantes. Então é isso. Não deixe de se inscrever no canal e acionar as notificações para ficar ligado em todas as novidades. Curta a página do Facebook também e compartilhe com os seus amigos se gostar do que assistir. Valeu, pessoal. Até a próxima. E até a próxima.